Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, amor de Maria, para todos vocês, para a vida, para a casa, para o coração de vocês. A presença sempre mística, poderosa, intercessora do nosso querido São Padre Pio de Petreutino, nosso Pai espiritual e a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. Deus, nessa quaresma, nós estamos no 11º dia, eu voltei do Espada Alma agora, ontem na realidade, e foi uma bênção, o Espada Alma, houveram muitos milagres, graças a Deus, aconteceram muitos milagres, e muitos testemunhos temos, aliás, todos os testemunhos possíveis, graças a Deus, foi um grupo muito unido, sedento, e isso faz diferença para nós, sabia? Nós que estávamos fazendo a quaresma, eu percebi que quem tem sede, Deus dá a sua água viva, Deus dá a sua graça, a sua bênção. Isso não é historinha da carochinha, isso, nada disso. Se nós temos sede de Deus, Deus vai saciar a tua sede. Deus está chamando você e a mim para que a gente se volte mais para Ele, todos os dias. Inclusive, testemunhos de homens lá, foram muitos casais, né? E tivemos os maridos que foram testemunhando suas conversões, o toque de Deus na sua vida. É muito bacana você ver que, gente, esse mundo passa, essa vida passa, você já sabe disso. Só que nós vivemos tão na correria do nosso dia a dia, do automático do dia a dia, que esquecemos o essencial, a essência, que Deus nos criou para Ele, por Ele. Ou seja, e nós vamos voltar para Ele, como disse Santo Agostinho, né? Isso é que é lindo. Você está lutando pela tua salvação e pela salvação da tua família. Ou seja, essa oração, essa quaresma não é à toa. Nós começamos um novo ciclo agora, falei que nesse segundo ciclo nós íamos trabalhar muito a questão dos quadrantes, das heranças. E é justamente isso que eu vou falar hoje. Agora a gente vai começar em oração, né? Mas vamos já colocar nessa oração de hoje, mudar o nosso papelzinho de pedidos. O que eu recomendo você pedir agora, nesse segundo quadrante da quaresma? Já passamos os primeiros dez dias, estamos no segundo ciclo agora da quaresma. Nós vamos fazer o quê? Agora um combate espiritual diferente. Você vai começar a escrever aquilo que se repete na tua vida, na tua família. Exemplo, repetições maternas, repetições paternas. Aquilo que você percebe que você está repetindo da tua mãe ou do teu pai, que é ruim. Exemplo, ansiedade, depressão, tristezas, infidelidades, paixões, vícios. Tudo que a gente repete dos nossos pais tem uma consequência. E isso, a consequência não é só para nós, é a consequência para os nossos filhos. E quantas famílias repetem quebras financeiras, divórcios, doenças, suicídios, assassinatos, acidentes misteriosos. Nós vemos tudo isso ao longo da cura interior, ao longo da quebra de maldição, ao longo das orações que fazemos. Ao longo desses 34 anos, olha, eu já vi de tudo. Famílias que repetem tudo. E vocês já sabem disso, eu já falo disso há muitos anos, inclusive. Então, no dia de hoje, vamos começar a fazer essa lista. Começa a preparar os teus quadrantes, que é o seguinte. O primeiro quadrante é o quadrante das tuas heranças, maldições, laços de almas. Depois eu vou explicar para vocês isso. O que é? Cada um deles, votos íntimos ou votos secretos. Muitas pessoas fazem isso e ficam prisioneiras desses votos por uma vida inteira, às vezes. Inclusive, nesse espaço, eu rezei por umas seis ou sete pessoas que tinham feitos votos íntimos, cada uma de uma coisa. Outra coisa, pactos malignos. Quando você vai procurar outras religiões, seitas, etc., invocações, aquilo que é proibido para nós por Deus, na própria palavra. E nós fazemos isso, voluntariamente ou por curiosidade, nós abrimos uma porta. Essa porta aberta significa que nós estamos dando autoridade, poder para o inimigo poder entrar na tua vida e fazer o que ele quiser. Só que você faz isso de maneira até inconsciente. Tem pessoas que fazem conscientes, tem pessoas que fazem inconscientes. Então, vamos começar a oração entregando agora, primeiro, de maneira básica, primeiro vamos fazer devagar, vamos começar entregando. Tudo isso que está se repetindo, vamos falar de maneira generalista, global. Todas as heranças, repetições e maldições da nossa vida, que o Senhor venha, através dos seus anjos, quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Olhando para a Maria, nossa mãe, aquela que vem nos socorrer nesse momento, com todo carinho, com todo amor. Diz para ela, ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo, quem como Deus, ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendermos e afastar para longe de nós o cruel inimigo, para longe da nossa família. Nesse momento, nós pegamos a nossa cruz e vamos falar assim, antes da oração inicial, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás em nome de Jesus, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno em nome de Jesus, amém. Iniciando o combate espiritual, com São Miguel Arcanjo, repete comigo, oração inicial. Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ó dele Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, para perder minha família, amém. Repete comigo três vezes, Sacratíssimo coração de Jesus, vinde a mim, Senhor. Sacratíssimo coração de Jesus, eu vos adoro. Sacratíssimo coração de Jesus, eu vos amo, amém. Agora, vamos fazer essa ladainha poderosa, a São Miguel Arcanjo. Fecha teus olhos, vai entregando todas as tuas heranças, todos os bloqueios, tudo o mal que foi feito contra você, ou por você, ou pelos teus antepassados. Isso é fundamental nessa oração. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, olha que lindo, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Agora você coloca, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Vai falando pra ela. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas após a morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Agora fecha bem os teus olhos e fala pra ele que é o teu salvador, o nosso redentor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Você recebe agora a graça, a promessa de Deus, que se cumpra em todas as áreas da tua vida. e você diz assim, amém, assim seja, assim se cumpra. Oremos. Nesse momento eu vou mudar algumas coisas nessa oração final, porque tem a ver com esse ciclo que nós estamos vivendo agora. Senhor Jesus, faça os teus olhos e diz pra ele, eu sei, Senhor, que eu não sou digno de estar na tua presença. Eu sei, Senhor, que eu não sou digno, Senhor, de receber a tua graça, a tua bênção. Quanto tempo, Senhor, eu passei longe de ti. Quanto tempo, Senhor, eu fico pedindo coisas materiais apenas, coisinhas, até a cura, a libertação, Senhor. Em vez de pedir a tua presença, em vez de pedir o teu amor, a sede que eu deveria ter de te amar, de te adorar. E eu estou tão longe disso, Senhor, eu peço coisas e coisas e mais coisas, e eu não peço o essencial, Senhor, que é justamente ter você no meu coração, ter você plenamente no meu coração, nos meus pensamentos, nos meus desejos. Senhor Jesus, eu peço agora, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel Arcanjo. Arcanjo, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vos que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a consagração a São Miguel e a Nossa Senhora é fundamental. Por quê? Porque nós sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum. Porque nós vamos cair. Porque nós vamos nos afastar de Deus. Nós vamos voltar a ser reféns daquele vício, do medo, da ansiedade, da depressão, dos nossos algozes interiores. Depois eu vou falar sobre isso também, ao longo dessa quaresma. Como você vai descobrir as raízes desses algozes e você lutar contra eles. De maneira espiritual. Não apenas com remédio, não apenas com terapia, mas você lutar, combater verdadeiramente com o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer nossa consagração? Ó príncipe nobilíssimo dos anjos. Vai falando pra ele. Valoroso guerreiro do Altíssimo. Zeloso defensor da glória do Senhor. Terror dos espíritos rebeldes. Amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje eu me consagro, me dou e me ofereço. E ponho-me em mim próprio. A minha família e tudo o que me pertence. Fala pra ele. Debaixo da vossa poderosíssima proteção. Olha que lindo. E ele está protegendo. É pequena a oferta do meu serviço. Sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engradecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante eu estou debaixo do vosso sustento. E deveis assistir-me em toda a minha vida. E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. E obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração. Olha, fala pra ele. De todo o coração. E ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe querida Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Pede agora. Vinde, vinde, príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta. E com vossa arma poderosa, lançai para longe, bem longe de mim e da minha família, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos o supremo juízo. Amém. Nesse momento, você vai fechar os teus olhos. Você vai dizer assim. Ó Deus, vinde meu auxílio. Senhor, socorrei-me e salvai-me. Ó mãezinha do céu, querida mãe. Eu suplico agora, mãezinha. Rogai por nós. Rogai por todas as nossas intenções, ditas e não ditas. Necessidades do corpo e da alma. Vinde, mãezinha, acolhendo-lhe a todos nós, no teu imaculado coração. O teu imaculado coração triunfará, mãezinha. Tu és a mãe da vitória, a mãe da misericórdia também. Eu peço agora, mãe, aceitar esta consagração ao teu imaculado coração. Abre tuas mãos e diz pra ela, ó minha senhora, ó minha mãe querida, eu me ofereço inteiramente a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração. E porque assim sou vós, ó boa e incomparável, mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade de vós. Guardai e defendei-me a família, mãe, como coisa e propriedade de vós. Amém. Que os anjos e São Padre Pio digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, rezem o texto que eu já gravei pra vocês de São Miguel Arcanjo. Eu vou dar um testemunho pra vocês quantas curas aconteceram no Espada Alma agora, que nós fizemos em Campos do Jordão. Quem tiver condições de ir no próximo spa, que é em novembro, eu não sei quando vai ser a próxima data do ano que vem, que a gente vai fazer spa. Não perca essa oportunidade. Se você ouvisse os testemunhos das pessoas lá, as pessoas estão desesperadas, elas queriam voltar pro spa de novembro. Só temos apenas três vagas e talvez sejam preenchidas hoje, inclusive. Que as pessoas do spa mesmo me pediram pra familiares deles. Mas enfim, quem quiser ir pro spa, entre no link na minha bio do Instagram, ou se não, mande um WhatsApp pro meu telefone. Pedindo oração também, 021, anota o meu celular, 021, é direto, tá? É o meu celular. 999-14-9798, tá bom? Espero que você pode pausar, voltar, que você vai ouvir o meu celular. Mande no WhatsApp, tá? E temos retiro esse sábado agora com a Cida, a Cida que esteve presente no Espada Alma, que ela é uma benção. Quantas libertações, quantas revelações, quantos milagres Deus fez através dessa serva de Deus. Então nós vamos ter no sábado agora um retiro no Hotel Puma, Ibirapuera. O retiro ia ser o dia inteiro, de 8 da manhã até 6 da tarde. E vocês vão pedir mais e mais e mais. Não vai ter tempo, porque é muita gente. Só temos 6 vagas sobrando desse retiro. Apenas 6 vagas restantes do retiro de sábado, tá? Então são apenas 70 pessoas que nós podemos abrigar, assim, ou seja, não dá pra rezar mais do que isso. Nós temos um retiro pra 70 pessoas. Eu não quis chegar a 100, graças a Deus eu nem divulguei muito. Mas temos 6 vagas, tá? Estamos com 64. Faltam 6 vagas pra chegarmos a 70 pessoas. Quem quiser, o link também está no meu Instagram, logo na bio, na minha, na página inicial do Instagram, né? O meu link está ali, ó. Retiro São Paulo, quem quiser se inscrever, acho que custa 390 reais, tá? No Hotel Puma, Ibirapuera. Enfim, esses são os recados. Eu quero lembrar vocês que não deixem de doar pelo menos um real pro nosso Pix, pro nossa obra. Nós precisamos, gente, muito. Católico que não doa, gente, você não pode viver sem caridade. E as obras de caridade, elas vivem de caridade. Todos os missionários, todas as pessoas que evangelizam precisam da nossa doação. Eu doei agora pro pessoal que tava na missa no domingo, doei pra uma missão também que eles trabalham com os drogados, dependente de rua, dependente de químicos de rua, né? E é muito linda essa obra. Eles fazem São Paulo e outras cidades. Ou seja, nós temos que nos ajudar, nós temos que doar aquilo que a gente puder. Nem que seja um real, Deus está vendo. Isso, gente, traz bênção pra tua casa, pra tua vida, pros teus negócios. Deus olha a caridade do nosso coração. A quaresma não adianta nada se você não estiver vivendo penitência e caridade, que é o amor. Caridade é um ato de amor, gente. Quem quiser doar um real pra gente, o nosso Pix, é tudo junto. É Pix Padre Pio, é tudo junto, é o e-mail, tá? Pix Padre Pio, arroba, gmail, ponto com. Nós estamos precisando muito, muito, muito mesmo. Quarta-feira, amanhã, começamos o podcast. Eu não sei se eu vou postar amanhã, porque vai ser gravado primeiro, editado. Mas vou começar a série do podcast do Vinde Verde. Graças a Deus, finalmente, conseguimos iniciar o podcast. Vai se chamar Curame Cast, né? Ou seja, o Curame, que é o aplicativo nosso. Pra quem assina o aplicativo, lá tem cursos, etc. Mas amanhã começa o nosso podcast, com a graça de Deus. Eu vou avisar pra vocês. Eu vou postar no YouTube e no Instagram. Bons cortes, etc. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Amanhã é sobre nutricionista. Vocês vão gostar. Nutricionista católico. Que ele vai explicar os alimentos que geram, que melhoram tua ansiedade, depressão. Melhoram tua saúde, disposição, foco no trabalho, na vida pessoal. Na vida até dos casais, sexual, né? Tem até os alimentos que, sabe, que ajudam vocês nessa área. Tem muita procura de pessoas que têm problemas na área afetiva, sexual, né? Então, a cura de Deus é geral, gente. Os casais, casados, eles precisam também terem um ótimo relacionamento entre eles, né? E isso é muito bom, porque esse óleo é que mexe essa engrenagem, né? Dá difícil engrenagem de criar uma família, de você formar uma família. Então, Deus criou linda, linda a nossa teologia. Existe a teologia do corpo, né? Que é linda, que fala sobre isso, né? Então, que nós possamos viver, gente, esses momentos juntos. Abre tua mão. Com a relíquia de São Padre Pio, de primeiro grau, vamos abençoar nossa vida e nossa família. Que Deus Todo-Poderoso, amoroso, abençoe você, a tua casa, a tua vida, a tua família, teu trabalho, tua saúde. Quebre todas essas maldições, votos secretos, laços de almas e pactos malignos. E que Deus, na sua misericórdia, derrame a sua bênção sobre você agora. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Mãe, de Padre Pio, São José, São Miguel Arcandes, de todos os anjos e santos de Deus. Que Deus Todo-Poderoso abençoe nesse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Lembre-se, amanhã continuamos nossa quaresma e não vamos parar mais, com a graça de Deus. Reze por nós, tá? E nós estamos aqui rezando por vocês. Tá bom? Amém.